Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Batangunanguna Linga tabula chago somente nos beats do sucesso Esse só pode ser um dia se pro ainda vivo Uela nambi joga la china kufane, lidea visibuki Maramtiru ya wela baba, lya fulamulisa ali Uela nambi joga la china kufane, lidea visibuki Mara chenga chawecha magule, neshu cha bujabuli yisala Ajaa lili nga kule yusiwa, imuno anga kule kushante Mara lukuse uza mungunzulu, kwa vangwa nishwaba kwati sama Ajaa lili nga kule yusiwa, imuno anga kule kushante Mara lukuse uza mungunzulu, kwa vangwa nishwaba kwati sama Mara weno ngalansi yugula, baluma kufanga lenzuun Baku balumala, balumala, bayaluma nile Mara weno ngalansi yugula, baluma kufanga lenzuun Baku balumala, balumala, bayaluma nile Mara lukuse uza mungunzulu, kwa vangwa nishwaba Lamitilu ili nga lama, lamara tangena yesh Mara lukuse uza mungunzulu, kwa vangwa nishwaba kwati sama Mara heno weno nishwaba kwa v dataed kwa l dijo Rao nishwaba kay nishwaba weno Mara bibli nishwaba kwati sama Mara heno weno heno weno weta kwati sama Mara heno inwa weno weno w LO w nishwaba weno weno wena jak A Câmara de Deus, é insegante E o grandeza seja aox firms, é mandato Feliz M charge do corpo, é que nós precisamos Você nunca vai ter os mandatos, é 똑o Hoje eu vou falar sobre quem sempre que o Industrial Espera que você possa mostrar muito fruto V度 lorsqusu 19U que eu posso chegar atrás Como a colada na madalha A unha chicoante sur le jangsa Chicha! 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 Tuwa, 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 tuwa Umba watone, jutingo, madama chope Mens, dosy, Starbucks Ittip colo kuuedan saka mulu, muluu wangsaba Lambi tgewel tinga damal, amarta k visits Amém. A CIDADE NO BRASIL